Música Olá amigos do site GFX Total, sejam bem vindos a mais um tutorial de 3D Max Hoje nós vamos falar sobre criação de metais, em especial metal escovado E vamos criar esse metal dentro do renderizador Mental Ray Porém você pode acompanhar com qualquer outro render, seja V-Ray, Indigo, Max Real ou qualquer render Do mercado As opções são muito parecidas, somente a nomenclatura dos materiais podem mudar em algum campo Mas são coisas bem pequenas, são coisas bem simples que dá para se fazer Então para a gente poder começar, nós temos que criar a nossa cena base, a nossa cena de estudo Então vou criar aqui um plane, um plane simples na nossa cena E vou criar também uma tia pot Então temos aqui uma chaleira Vou colocar aqui 15 segmentos Vou maximizar essa cena e vamos fazer um render aqui E vocês vão notar que a nossa cena ainda é padrão Não tem nenhum material aplicado a essa cena Agora vamos começar a criar o nosso material de ferro Lembrando que a maioria dos materiais de ferro possuem alguns reflexos Mesmo que seja um reflexo bem simples ou um reflexo mais intenso Mas ele possui reflexos Então nós vamos abrir aqui o nosso material Vou abrir um material do Art Design Para quem não sabe, esse Art Design é do Mental Ray Então nós temos que vir aqui na aba Render Setup E ativar o Mental Ray através do Assign Render e Production Nas versões mais recentes do 3D Max nós já temos esse parâmetro logo aqui em cima Então nós temos como selecionar aqui já o Mental Ray da NVIDIA Então com o nosso Mental Ray habilitado nós já temos o nosso material do Art Design Só selecionar aqui através da caixinha Ela vem por padrão como estandarte Nós clicamos em estandarte, selecionamos Art Design E em Art Design nós já podemos criar aqui um material cromado Que é meio que um atalho para a gente poder fazer esse material Então eu criei aqui um material cromado Para vocês verem aqui eu vou habilitar o nosso slot E vamos renderizar Então com o material cromado nós já temos aqui um efeito de cromo Ou seja, um efeito de reflexo para a nossa cena Só que algumas pessoas querem montar o seu cromado especial Ou seja, um cromado diferenciado Ou mais intenso, menos intenso Então nós vamos aprender a criar o próprio material de cromo Então vamos arrastar um novo slot aqui para o nosso objeto Vou colocar aqui o novo nome desse slot Qualquer nome que seja Veja que nós acabamos de alterar esse material Para a gente poder criar o material cromado base Primeiro nós temos que colocar a cor desse material Vou colocar quase que totalmente branco Certo? Deixei uma cor aqui, um cinza bem clarinho O reflexo Eu vou colocar o mais intenso possível Que é o valor 1 no reflexo Temos aqui o nosso primeiro material E agora temos que intensificar o reflexo desse material Porque até então ele está refletindo Mas ele ainda está esbranquiçado Então se eu renderizar aqui Perceba que nós temos lá o reflexo Mas ele ainda está branco Como se fosse um material mais voltado à pintura, ao plástico E assim por diante Então para a gente poder ver isso acontecendo Nós vamos lá no nosso canal BRDF Que é o canal de transcrição aqui do IOR Que trabalha a regulagem do IOR Nós podemos regular esse reflexo pelo próprio IOR Que aqui está como 1.4 Por exemplo, o IOR de um material cromado seria 25 Um material bem intenso Ou eu posso fazer isso manualmente Qual que é a parte boa de se fazer isso manualmente? Porque eu posso configurar o meu material cromado Da forma que eu bem desejar Então nós temos o cromado mais intenso O cromado mais claro O cromado mais escuro E assim por diante Então aqui por exemplo Eu vou colocar o valor O primeiro valor aqui O reflexo O valor mais alto possível Veja que agora nós temos um cromado aqui Isso, bem intenso Vamos fazer uma renderização Praticamente não aparece na minha cena Mas nós temos aí o nosso vidro Inclusive, aproveitando a oportunidade Que o pessoal que tem dúvida De como criar um espelho É dessa forma Você pode colocar aqui o valor em 1 Valor máximo Que ele vai criar o material de espelho Se eu reduzir esse valor O meu cromado vai ficar esbranquiçado Então eu tenho esse efeito de esbranquiçamento Aqui no meu objeto Só que eu quero um material intenso Então colocamos aqui o nosso cromado Outro efeito importante Vou mudar aqui um pouquinho O meu render Vamos lá em render Environment Vou colocar aqui um pouquinho mais claro Para a gente poder perceber essa mudança Então vamos renderizar mais uma vez Temos aqui o nosso environment Agora Próximo passo É o tipo de reflexo Nós temos aqui o reflexo intenso E ele tem essa pequena bolinha aqui Que é o gloss Ou seja É onde os pontos de luz Se concentram Aqui na nossa guia de reflexo Nós também temos o parâmetro gloss Então vou colocar aqui o gloss Em 0,5 Ou seja Reduzir pela metade E observem que o material Já tem uma outra aparência Então vamos renderizar mais uma vez E observem que o reflexo Desse material Ele vai ficar borrado Se vocês derem um zoom aqui Vocês vão perceber que Ele tem esse serrilhado Esse efeito De borrão No nosso material Isso aqui pode ser corrigido Através dos samples Então em gloss samples Eu vou colocar aqui um valor Muito alto Em 128 por exemplo E vou fechar essa cena aqui Então vou renderizar Só esse pedaço aqui Para a gente poder perceber E vamos fazer um render aqui Para poder testar Vejam que O nosso gloss Ele ficou aqui muito melhor Isso obviamente Em algumas cenas Aumenta o tempo de render Porém Nós temos um resultado Muito melhor Para teste Eu vou deixar aqui em 32 Por exemplo Vamos renderizar aqui Agora a nossa view Ou seja Toda a nossa viewport E temos aí O nosso gloss Acontecendo Certo? No momento Não temos nenhuma luz Na nossa cena Somente a luz padrão Então vamos colocar aqui Uma luz Vamos colocar aqui Uma luz Standard Home Mesmo Vamos colocar essa luz Aqui um pouco para cima E vamos fazer mais um render Aqui no nosso objeto Notem que agora Com a nossa luz O nosso ponto de luz Que eu falei anteriormente Nós temos o gloss Aqui revelado Então quanto mais pontos de luz Nós tivermos na nossa cena Maior será A quantidade de gloss Em nossos objetos Vamos dar aqui Um zoom maior Então temos aí O efeito do gloss Bem intenso Na nossa cena Certo? Se eu reduzir o gloss Aqui para por exemplo 85 Ou 0,85 Vamos ver Que agora o ponto de luz Ele vai ser reduzido Isso é uma característica De alguns materiais cromados Ou alguns materiais Que refletem No nosso caso aqui Que seria um metal Então nós podemos Deixar esse padrão Alguns metais Eles tem aquele efeito De lixamento Aquele efeito de shine Aquele efeito de De material escovado Para isso Nós podemos utilizar O nosso recurso de bump Então vamos lá Em especial Para o Zosmap E na aba bump Vamos clicar em none Bitmap E podemos escolher Qualquer textura Nesse caso Vou pegar o material Rústico aqui Então vamos Fazer aqui Um novo render Notem que agora Nós vamos ter Um efeito diferente Aqui No nosso reflexo Ele vai criar Esse efeito De granulado Mas na verdade É porque o material O nosso metal Ele agora É um metal Poroso Um metal Que tem algumas ranhuras Na sua superfície Ok? Ainda assim Vamos voltar aqui No nosso parâmetro Vamos voltar Nos materiais Base Do nosso objeto Vou colocar Esse gloss Aqui Um valor maior Agora Então vou colocar Em 0,5 O reflexo Eu vou colocar Em 0,5 Também Vamos fazer Mais um render De teste Percebam que agora O nosso material Mudou completamente Então são essas variações Você pode abrir O slot Percebendo Que essas variações É que vão mudando Nosso objeto Por exemplo Se eu deixar aqui A cor mais escura Nosso material Ele vai ficar com Esse reflexo Mais aparente Então vejam aí Que agora tem Um reflexo De um material Mais escuro E assim por diante Outro recurso Interessante também É marcar Essa opção Metal Material Que seria Um efeito Aqui de Um metal Mais escurecido Isso varia muito pouco Dependendo da cena Mas em alguns casos Ajuda bastante Então nós temos aqui Esses recursos Já aplicados Agora vamos Ao nosso estudo Do nosso material De shine Que seria o material Que nós propomos Nessa videoaula Então para a gente Poder começar Vou criar aqui Um novo slot Um material vazio E o que eu quero fazer É simular Através dessa peça Aqui Vamos criar aqui Uma peça Cilíndrica Então vamos lá No cylinder Vamos criar esse cilindro E eu quero fazer Aquele mesmo efeito Que nós vimos Lá nas nossas referências Eu quero criar Um cilindro Que dê esse efeito Aqui Ou esse Ou esse Então que dê Esse efeito Aqui de escovado Então vamos voltar Para o 3D Max Vou aplicar Esse novo material A esse cilindro Vamos fazer aqui Um render de teste Por enquanto É um material somente Que reflete Mas não tem nada De especial nele Podem ver aí Que é um material Simples Vamos configurar Esse material Agora Então primeiro Vou começar Colocando o reflexo No máximo Colocando a coloração Mais clara Aumentando O BRDF Tá Como eu havia falado Anteriormente Para poder deixar O reflexo No máximo E aqui eu vou Descer esse segundo Valor aqui Essa segunda Rotação Do nosso IOR Por que disso Daniel? Bem Se vocês repararem Bem O nosso material Em volta Ele está ficando Um pouco esbranquiçado Isso acontece muito Em metais Por exemplo Panelas Em metais Mais comuns Que a gente Encontra Então o reflexo Não é totalmente Nas laterais Ele acontece Mais intenso No centro Do objeto Então aqui eu posso Configurar isso Vou deixar aqui Um valor bem baixo Vamos fazer um novo render Agora Percebam que o nosso objeto Ele praticamente sumiu Aqui na cena Sumiu porque O nosso environment Ele é um environment Liso Então nós temos que Aplicar agora Ao nosso environment Nosso ambiente Um material que possa Refletir Nos materiais de reflexo Então vamos lá No nosso render Environments Vamos clicar em None Bitmap E vamos escolher Essa imagem HDR Caso você não tenha Uma imagem disponível Você pode acessar O endereço Aqui abaixo Desse vídeo E você vai ter O download Para poder baixar Essas texturas Que nós estamos Utilizando No nosso tutorial Então vamos abrir O nosso reflexo Do environment Vejam que nada Aconteceu nesse material Porém quando eu renderizar Nós teremos Uma renderização Bem diferente Da anterior Então temos Esse tipo de renderização Agora Aqui eu tenho que Aumentar a qualidade Do meu cilindro Ele está com poucos Segmentos ainda Então vamos colocar Mais segmentos Aqui Aqui eu vou colocar O material comum E vamos renderizar Mais uma vez Ok Com essa renderização Nós já percebemos Que temos um cilindro Agora Totalmente cromado Agora eu vou começar A configurar Esse cilindro Para que ele tenha Aquele aspecto De material escovado Então para a gente Poder começar Vou dar um hide Aqui Vou isolar Os outros objetos Da cena Vamos marcar Aqui Como Shader Para a gente poder Ver isso aqui O que está acontecendo Certo E vamos abrir O material Desse cilindro Com esse material Desse cilindro A primeira coisa Que eu vou fazer É vir em bump Bitmap E vou escolher O material shine Escovado Então vamos clicar Em open Agora Se nós observarmos Aqui no nosso slot Vamos perceber Que o nosso material Já está bem diferente Aqui Então vamos voltar Lá em bump Agora E eu vou colocar Aqui em 0,1 0,01 Então vamos renderizar Aqui mais uma vez 0,1 E observem que agora O material Começou a aparecer O escovado É um escovado Simples Mas já aparece Aqui nós podemos Multiplicar Esse escovado Então vou colocar Aqui o tile Em 3 Por exemplo Vamos renderizar Mais uma vez E veja que o escovado Agora ficou bem pequeno Vou dar um zoom Aqui na nossa imagem Para a gente poder perceber Vamos renderizar Mais uma vez E o escovado Ele está acontecendo Aqui no nosso material Só que Esse material Em especial Ele está copiando A coloração Ou seja O tom Do nosso environment Que é um tom amarelado Esse tom de dourado Aqui Mas eu quero um material Cromado Material escuro Como que eu faço isso? Vamos lá na nossa aba Render Mais uma vez Environments Vou copiar O nosso map Vamos clicar aqui Com o botão direito E copy E eu vou colar Dentro do material Que eu estou utilizando No cilindro Então vamos lá No nosso material Que é o art design E vou procurar O nosso menu Environments Vamos clicar aqui Past copy Então colamos o material Ainda assim Vai continuar da mesma forma Nós temos o material aqui Com o mesmo efeito Porém agora Agora nós podemos Entrar aqui dentro Desse material do environment Clicar em bitmap Color correction Ou seja Vamos corrigir Essa cor Vamos manter O material anterior Que é o material Do nosso bitmap E agora Nós temos aqui A guia saturação Então na guia saturação Eu vou tirar Essa saturação Dessa cor Posso deixar preto e branco Posso deixar Com leve coloração Uma leve coloração Ou posso trabalhar As tonalidades Por exemplo Aqui eu quero Uma tonalidade azul Então vou colocar Aqui uma tonalidade azulada Que seria um material Mais voltado Para alumínio Vou deixar a saturação Baixa também E vamos fazer agora Um novo render Da nossa cena Então renderizamos Mais uma vez E o nosso cilindro Um novo render